Vamos agora rodar aqui a primeira parte de uma entrevista sobre um outro tema que está muito em voga. Esse tema é Bitcoin. Bitcoin fizeram uma forte movimentação nos últimos tempos. Nós podemos mostrar aqui essa movimentação, onde o mercado em poucos meses fez uma alta de mais ou menos 1.000 dólares até 13.000 dólares e agora está corrigindo. Então o assunto Bitcoin passou a ser um assunto muito importante. Hoje essas moedas virtuais, Cryptocuruses, elas apresentam uma capitalização de mercado por volta de 100 bilhões de dólares. Então ficou algo relevante. Há uma dúvida sobre o quanto disso é bolha, o quanto disso representa a possibilidade de uma mudança de fato na forma como as pessoas usam uma moeda. Enfim, uma série de outras tecnologias e nós trouxemos o maior especialista do Brasil para falar sobre isso. Vamos dar uma olhada aí no que ele tem a dizer. É a primeira parte de uma entrevista. Na semana que vem vamos rodar a segunda parte dessa entrevista. Ok? Bem, espectadores do Missão Wall Street, nós temos hoje um convidado especial. É o Fernando Urich, que é reconhecido como o maior especialista no Brasil em Bitcoin. Olá, Fernando. Tudo bem? Tudo bom, Leandro. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aqui. É realmente uma honra. Imagina, a honra é nossa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho, Fernando, para o nosso espectador sobre a tua experiência de mercado. Tua experiência, você é economista, investidor, empreendedor. Você poderia se apresentar um pouquinho para o nosso público? Claro. Eu sou, na verdade, o meu trabalho principal é incorporações de imóveis aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre. E nas horas vagas eu sou um fascinado, entusiasta dessa tecnologia chamada Bitcoin. E desde 2013, quando eu comecei a entender, e eu acabei ficando fascinado e apaixonado pelo tema, segui estudando e escrevi um livro sobre o Bitcoin, que se chama Bitcoin, a moeda na era digital, o portal Infomoney chamado Moeda na Era Digital, e recentemente comecei um canal de YouTube também chamado Moeda na Era Digital. Então, tenho feito esse trabalho de divulgação, principalmente, e educação sobre essa tecnologia e esse grande novo ativo global que a gente está vendo, que o Bitcoin está se tornando. Legal. Ainda existe muita dúvida em relação ao que de fato é o Bitcoin, né? Pode parecer uma pergunta ingênua, simples, mas eu já li pelo menos umas 20 definições, né? Então, eu queria ouvir de você, que é um especialista, estuda o tema há muito tempo, o que é Bitcoin? De fato, realmente a gente pode ver, pode explicar por diversos prismas. Inclusive, eu fiz um post, dos meus primeiros posts no portal Infomoney, no meu blog, um deles, o título é 10 maneiras de explicar o Bitcoin. Justamente por isso, ele tem tantas facetas e é algo, é uma tecnologia tão inovadora e disruptiva, engloba disciplinas tão díspares à primeira vista, que é difícil a gente entender e conseguir explicar de uma forma simples. E eu prefiro explicar pela própria definição do criador dela, que é o Satoshi Nakamoto, que é um sujeito até hoje que não se conhece a identidade dele, é o único mistério que permanece no sistema, porque é um sistema transparente, aberto, de código fonte aberto, é um software livre. Mas a ideia com o Bitcoin, como o próprio Satoshi Nakamoto definiu, é um sistema de dinheiro eletrônico P2P, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. E o que eu digo que a palavra-chave nessa definição é o cash, que é o dinheiro digital, que é um dinheiro. E o que é, se a gente imaginar o dinheiro em espécie, nas papel moeda, as características básicas do papel moeda é que é um ativo ao portador, que a gente transaciona sem intermediários, são transações irreversíveis e que não se precisa conhecer a identidade das partes que estão transacionando. Como quando a gente vai e compra uma revista numa banca de jornal, ninguém pergunta CPF, RG, nem nada disso. A ideia com a criação do Bitcoin é justamente replicar essas propriedades do dinheiro em espécie, do cash, no ambiente online. E essa que foi a grande inovação, porque ao fazer isso, a gente tem não um dinheiro digital, mas também um sistema de pagamentos que é global, sem fronteiras e que funciona numa rede totalmente descentralizada, chamada P2P, e que não depende de banco central, nem bancos normais, nem nada disso. E por isso que ele é tão inovador e causa estranhamento em muita gente. basicamente, então, é uma moeda digital. A gente poderia resumir dessa forma. Digamos que é a moeda da internet, nasceu da internet e vive na internet. Mas se há uma rede, quem é que controla essa rede onde a moeda tanto é criada quanto é negociada, no sentido de transações acontecerem? Por que ninguém controla? Como é que isso funciona? Essa é a chave da questão, tanto para entender e conseguir confiar no sistema, e não é algo simples de se explicar, mas vou tentar aqui resumir para o pessoal conseguir entender. Basicamente, como não há uma entidade centralizada no Bitcoin para validar transações, para se assegurar que não está vendo fraude ou inflação da oferta monetária, essa tarefa toda acaba sendo delegada a qualquer participante, qualquer um usuário que quiser se dedicar a essa tarefa, pode comprar lá um maquinário especializado, baixa o software para rodar. E a recompensa, o incentivo para fazer essa tarefa é o ganho de Bitcoins, é a criação de novos Bitcoins. Essa é a recompensa para fazer a tarefa de segurança do sistema, de validação das transações. A tarefa é descentralizada, e por ser um sistema aberto e transparente, todos os usuários, não apenas os que estão validando e registrando as transações do sistema, mas qualquer um pode fazer isso, todos os usuários conseguem monitorar e verificar que as transações realmente são autênticas, que ninguém está desviando fundos de ninguém, e que nenhum usuário, esse que valida e registra a transação, está ganhando uma recompensa, além do permitido pela regra do momento. E a regra no Bitcoin, de oferta de Bitcoins, isso foi determinado já na largada do sistema, é de 21 milhões de unidades. Esse é o máximo de Bitcoins que podem ser criados. Mas cada Bitcoin é perfeitamente divisível, tem até oito casas decimais, então a gente pode transacionar com frações de Bitcoins. E o fato é que se alguém tentar burlar a regra, que no momento é 12,5 Bitcoins a cada 10 minutos em média, essa é a recompensa para esse usuário, se alguém tentar burlar essa regra, todo o restante da rede de usuários vai detectar, e vai rejeitar essa transação, isso não vai passar. Então, embora não haja uma pessoa individualmente controlando, há um conjunto de usuários constantemente monitorando e fazendo com que as regras sejam cumpridas. E esses usuários que validam as transações e registram o sistema é que são chamados de mineradores. Então, quando o pessoal fala, ah, mineração de Bitcoin, quer minerar Bitcoin, nada mais é a mineração, nada mais é do que o processo de segurança do sistema, de validação, registro e recompensa de Bitcoins. A grande sacada é essa tecnologia blockchain, que é a possibilidade de todas as pessoas que fazem parte da rede terem acesso a todos os registros que já foram criados. É isso, não é? Exatamente. Ele é esse grande livro contábil transparente, que qualquer um pode acessar ele e verificar. Pode baixar no seu computador, ou se não quiser baixar no computador, pode verificar por diversos websites na rede, na internet, e consegue verificar tudo o que está acontecendo. É realmente um negócio brilhante, porque pelas regras dos sistemas, os incentivos aos participantes, e toda a força computacional, e esse processo de mineração, esse conjunto de transações que vão sendo registradas no blockchain, ele é irreversível. Depois de passar um certo tempo, todo o histórico de transações que está lá, ele é imutável, não tem como remover transações, alterar ou adulterar o passado. E isso que faz o sistema ser realmente seguro. Até o ponto de alguém fez uma transação, recebeu os bitcoins, e guardou uma carteira, a sua senha num cofre, debaixo da terra, ele pode ter certeza que ninguém vai conseguir desviar os bitcoins dele, porque ele vai estar lá registrado, e ninguém vai conseguir alterar aquela transação. Então é um sistema que dá muita segurança também. E é isso que é a grande sacada do bitcoin, porque o sistema, por causa das regras e da força computacional, ele consegue fazer com que o incentivo para permanecer honesto seja muito maior do que o custo. Então é muito mais rentável seguir atuando de acordo com as regras do que tentar burlar o sistema. Então essa é a chave da teoria dos jogos no bitcoin, o incentivo ao comportamento honesto. É muito mais rentável do que tentar ser um criminoso dentro da rede. Entendi. Agora, como é que isso impacta a vida das pessoas, e como é que isso pode ser interessante para um investidor, um especulador? Quais são os possíveis riscos riscos e as possíveis vantagens em comprar bitcoins ou operar bitcoins? Claro. Por conta dessas propriedades da rede, é uma rede resiliente, a prova de censura, em que ninguém pode ter seus bitcoins confiscados, e ninguém pode impedir ninguém de transacionar na rede, e basta quase que apenas um telefone, um smartphone e um acesso à internet, você consegue transacionar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer quantia de forma segura e barata, por conta dessas propriedades, o bitcoin está cada vez mais sendo visto como um ativo de segurança, digamos um ativo seguro, em momentos de crise, de crise política, de crise econômica, crise financeira, por conta de todos esses atributos. E como ele tem uma oferta, ele é naturalmente escasso, e a ideia com essa oferta de bitcoins foi justamente a de emular uma commodity escassa, como o ouro, que serviu como moeda durante milênios, e ainda é um ativo de proteção. Mas a ideia foi essa, então ele acaba sendo visto como um ativo de segurança, e que logicamente tem atrativos, tem vantagens, tem um potencial de upside, mas ele tem certos riscos. E os riscos que eu vejo no bitcoin, eu sempre elenco três, ou três tipos de riscos. O primeiro é o risco do sistema, então digamos, o sistema pode ter algum bug, que vai ser encontrado daqui a algum tempo, que ninguém encontrou ainda, e isso pode gerar uma, pode minar a confiança no sistema, fundos podem ser desviados, e tal. Isso pode acontecer, é bastante difícil de acontecer, muito improvável, por ser um sistema aberto, que ele é auditado constantemente, é difícil que isso aconteça, mas é um risco. Outro risco que eu elenco, é o risco de mercado, que é, ninguém, um bitcoin vai ser sempre um bitcoin dentro da rede, isso ninguém pode mudar. Agora, se um bitcoin vai ter um preço de mercado de dois mil dólares, três mil, cinco mil, ou cem dólares, isso ninguém controla, ninguém tem poder sobre isso. É realmente um ativo que ele é negociado no mercado, e a oferta e demanda vai determinar o seu preço. Então, o poder de compra, ele oscila como qualquer outro ativo, como ouro, ou até moedas tradicionais. E não tem ninguém, nenhuma entidade central, para tentar regular essa oferta, o valor dele. O lado bom do bitcoin, do ponto de vista de investimento, é que, pelo menos do lado da oferta, a equação está já resolvida, a gente sabe qual é a oferta que vai acontecer, a quantidade total de bitcoins que vão existir, e isso ninguém pode mudar. Claro que a grande incerteza está no lado da demanda, como vai se comportar a demanda por bitcoin ao longo do tempo. Essa é a grande incerteza, e é o que os investidores precisam saber antever. E o terceiro risco, que eu digo que é o mais provável de atingir os usuários, ou investidores, é o risco de usabilidade. que as pessoas precisam aprender a usar o bitcoin, a guardar com segurança, porque está cheio de notícias na internet, e eu tenho já conhecidos, que, por não guardar a senha com segurança, esqueceram da senha e perderam os bitcoins. E não tem a quem recorrer. Então, a primeira dica que eu sempre digo, é aprendam a usar com segurança, façam os devidos backups das senhas, para poder armazenar e custodiar por conta própria, sem correr o risco de chegar daqui a um, dois anos, e pensar, ah, os bitcoins estão 100% mais valorizados, mas eu perdi a senha, danou-se. O investimento vai a zero. Então, é com muito cuidado, esse é o risco que eu digo que é o risco principal, é de usabilidade. Agora, alguns críticos dizem, você comparou, por exemplo, com o ouro. Poxa, o ouro é algo que tem um uso, tem uma aplicação na economia real, do tipo, eu vou usar ouro em vários processos industriais, e ainda é algo físico, eu posso guardar em algum lugar, eu consigo pegar. E aqui, no caso do bitcoin, você tem uma moeda que são bits, na verdade, são bits de informação. Claro. A pergunta é, por que que alguém usaria algo como bits, que a princípio não tem valor, e, enfim, detenimento, sei lá, a moeda também é um papel, mas, historicamente, tem governos por trás que dizem, olha, isso aqui vale alguma coisa. Por que que o bitcoin passa a ser, então, uma alternativa em relação a essas outras formas mais tradicionais de reserva de valor, ou mesmo de moeda? Isso é uma das coisas que faz do bitcoin ser algo tão, assim, fantástico de ser entendido e estudado, porque, como você falou, não é uma moeda emitida por nenhum estado, então não tem nenhum respaldo legal que garanta o seu valor, ele não é tangível, a gente não consegue tocar nele, não é material, e, apesar disso tudo, ele está sendo demandado e tem um preço de mercado. E isso acontece, primeiro, porque ele é um bem escasso. Embora seja digital, isso é uma das inovações do bitcoin, que conseguiu replicar a escassez do mundo material, do mundo físico, no mundo, no ambiente online, digital. Essa é a primeira sacada do bitcoin, então, por isso que ele tem um valor, é um bem escasso, ele não pode ser reproduzido a bel prazer, não pode ser inflacionado. O fato dele não ter nenhum uso aparente, como tem o ouro, e o ouro até, é claro, o ouro é tangível, a gente pode pegar, ele tem usos industriais, mas o fato é que a maior parte da demanda, ou diria que a maior parte do valor do ouro, advém do seu uso como um ativo de proteção, e como foi como uma moeda no passado, e não tanto pelo seu uso industrial. Acho que se ele cessasse o uso como investimento, o valor dele ia despencar bastante. Mas sim, tem esse outro uso. E aí a gente acaba pensando, pô, o bitcoin, a única função do bitcoin é ser moeda, como é que ele, se não tem outro uso, ele não tem, às vezes os economistas dizem, não tem valor intrínseco, o que está errado, não é questão de não ter valor intrínseco, ele não tem outros usos, ele não tem uma, das suas propriedades intrínsecas, ele não pode ser usado para mais nada, a não ser ser trocado de mão em mão. E até isso agora não é mais verdade, porque o bitcoin, o blockchain, o bitcoin, ele tem sido usado para outras finalidades, que nada tem a ver com o seu uso monetário, como por exemplo, para registro de ativos, de imóveis, de ações, de títulos de dívida, com uma espécie de cartório digital, como notarização, para comprovação de existência de documentos, autenticidade de assinaturas, e uma série de outras finalidades, que nada tem a ver com o seu uso monetário. Então, até isso hoje em dia, já é uma crítica que não é mais válida, porque o bitcoin sim tem outros usos, que não apenas o seu uso como ativo, como meio de pagamento. É, inclusive eu li até sobre uso para, estava em teste em um dos países do leste europeu, para registro de nascimento. Isso mesmo. Eu sou um caso real, eu registrei o nascimento da minha filha, no blockchain do bitcoin, ano passado, no dia 17 de junho, no dia que ela nasceu, era uma sexta-feira, aqui em Porto Alegre, no Hospital Muniz de Vento, cartórios já fechados, era sete da noite, e eu como um bom entusiasta, bom, vou registrar a minha filha no blockchain, está lá registrada ela, e ninguém pode remover essa informação nunca, está lá para a posteridade. E só para falar, a questão física, isso que é fantástico, uma tecnologia que é aberta, que a inovação pode acontecer, sem nenhum tipo de licença prévia, ou de necessidade de autorização prévia, hoje tem um aparelhinho chamado Open Dime, que é esse dispositivo, que é um pendrive, e que ele funciona na prática como se fosse a materialização do bitcoin, porque você consegue criar uma carteira aqui dentro, transfere os bitcoins para ele, e como ele tem um lacre aqui, que enquanto não for quebrado, a senha não é descoberta, não é revelada, então ele pode ser transacionado de mão em mão, é como se estivesse passando uma nota de bitcoin, de mão em mão, então isso aqui é a materialização do bitcoin, então até essa crítica não vale mais. e não temos curtas para nós. O que que Deus é perdoado? Jogo de Deus. Didi.